Música Atualidades, oferecimento, moça bonita, faça sua limpeza de pele, o microagulhamento e veja os resultados Colégio Pectros, ensino bilingüe e clínica, atende já, marca sua consulta pelo whatsapp Música Estamos aqui na primeira ação social da Igreja Quadrangular de Paulínia com o pastor Carlos Henrique Pastor, conta um pouco pra gente qual que é a importância de estar promovendo esses eventos Bom, a Igreja Quadrangular, ela já é solidária, né? E é um sonho da gente fazer isso há muito tempo E a gente pretende fazer isso cada dois meses, com a graça de Deus Em cada praça específica da cidade E isso é muito importante porque engrandece o nome de Jesus Engrandece o Evangelho, engrandece a nossa cidade Enfim, engrandece a sociedade Música A ação social é uma ação que nasceu no nosso coração há um ano, mais ou menos E montamos uma equipe, começamos a orar, começamos a colocar isso tudo no papel Eu e meu marido e a Larissa, que é o nosso braço direito, conseguimos muitos voluntários Nos surpreendemos do tanto de pessoas que gostariam de ajudar, que gostariam de... Que quiseram estar junto com a gente nessa ação social E hoje foi possível realizar E o maior objetivo é falar do nome do Senhor Ganhar almas e mostrar o amor de Deus pela vida das pessoas Por isso que nós temos até a barraca do abraço e a barraca da oração Porque a nossa intenção é alcançar vidas Então nós estamos muito felizes com esse dia, estamos muito felizes com essa ação social E nada mais é falar do que Cristo vinha fazer, veio fazer aqui Veio como exemplo e transmitir o amor do Senhor Música